A Itaipu vai leiloar alguns veículos para a renovação da frota. A visitação iniciou ontem e vai até o dia 10 de novembro, das 8h às 11h30 e das 14h40 até às 5h da tarde. Nesta terça-feira, começou a visitação para os veículos que estão em leilão na Itaipu. O leilão vai ocorrendo dia 11, na sexta-feira, às 10h da manhã, no Seste Senat, ali próximo ao Chahua, para quem é de Foz e conhece, mas para quem não conhece, tem todas as informações também no site da Itaipu. Qualquer pessoa pode participar, basta comparecer no local às 10h da manhã e lá faz um simples cadastro com o leiloeiro. Para fazer a vistoria nos veículos, é necessário ir até a central de cadastramento da Itaipu e se credenciar. A visitação vai até o dia 10 de novembro. Entre os veículos estão seis picapes S10, seis picapes Ranger, quatro Logans e um Palio, além de carreta, sucatas e motores. O veículo que está com o valor mais baixo são os Logans, em torno de R$ 10.992,00 e os mais altos estão partindo de R$ 40.000,00. A gente espera arrecadar pelo menos R$ 500.000,00 e eles são utilizados para a renovação da frota da Itaipu. O UDC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às seis e meia da tarde. Obrigada. O UDC Notícias